E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Pastor. Vocês viram aí, mais um colega bloqueado aí pela Uber, cara. É inaceitável. A gente paga aí, por ano, quase 3 mil reais de APVA, ruas precárias. A gente paga também imposto aí, a gasolina cara. E ainda a gente passa por esse tipo de constrangimento. Você viu como a Uber trata os motoristas, cara? Qualquer coisinha, qualquer mensagem de passageiro, a gente é banido. Esses dias entrou uma mulher aqui, uma criança aqui pisando no banco. Sujou tudo o banco, cara. E a mãe não fala nada. Esses dias, cara, entrou aí pessoas aqui, sujou tudo o carro. E a gente não reporta o passageiro pra gente manter a paz, pra gente trabalhar, manter o nosso emprego. Aí qualquer coisinha, o mínimo, o passageiro vai lá e reporta. E a Uber vai lá e cancela o motorista. Isso aí é errado, cara. Tem que acabar, tem que acabar. Isso aí é inaceitável. Eu não tenho muita esperança com a Uber, tá bom? Mas fica aí, deixa aí o desabafo aí. Deixa esse desabafo pra vocês aí. Tô cansado disso, fico até com medo. Trabalhando no aplicativo, qualquer dia ser reportado por qualquer coisa, cara. Entendeu? Então, se você também ficou indignado, deixa o seu like, se inscreva no canal. Eu vou deixar aí o irmão falando aí pra você, né? Ele explicando o que aconteceu com ele. Praticamente não foi nada, tá bom? A gente passa aí os passageiros no trânsito também. Às vezes a gente tá dirigindo, cara. Pessoas estressadas xingam a gente, tiram a nossa paz. A gente trabalha o dia inteiro, cara, no sol. Hoje tá sol, cara. Hoje estamos trabalhando no sol quente. Olha só meu rosto tudo vermelho. Entendeu, galera? Então é isso aí. E por qualquer coisa, eles começam a tirar aí a nossa conta, bloquear. Não dá satisfação nenhuma. Aí agora o amigo vai ter que correr atrás de advogado, pagar advogado. Perder tempo, perder dinheiro por causa dessa palhaçada da Uber. Se você concorda comigo aí, se inscreva no canal, deixa o seu like, tá bom, galera? Vou deixar esse vídeo aí, esse desabafo aí, que não dá mais. Não dá pra aguentar mais o que a Uber faz, cara. Você é louco. Não dá mais. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, galera. E, pessoal, o Marco tava falando que o passageiro reclamou da música. Pensa bem, da música que estava tocando, que tava alta. Ele disse, eu escuto música ambiente, cara. Eu não escuto no batidão, no talo, nem nada. Nem alta, justamente pra... Cara, a gente trata bem esses passageiros. Mas não adianta. Vou mostrar pra vocês sem mais delongas. Editor, trabalha aí, coloca aí, né? Ó, aqui, ó. O que que aconteceu? Domingo eu trabalhei, né? Fui trabalhar na segunda-feira. Fiz três corridas. Fui abastecer, desloguei, né? Quando eu fui logar de novo, não dava. Então, o que que acabou acontecendo? No domingo, eles mandaram e-mail pra minha casa e pro aplicativo. E o que que... Qual foi o reporte que apareceu pra mim ao tentar ligar? Fui tentar ligar. Aí não deu, né? Aí aparece a conta desativada. Estamos revisando a desativação da sua conta. No momento não apareceu isso. Mas aí eu pedi a solicitação pra revisão. E eles já disseram que é definitivo. O tribunal da Uber é implacável, pessoal. É implacável. Se tu tiver alguma coisa que fale contra o passageiro, aí tu pode apresentar e eles vão ver. Enquanto isso, tu tá bloqueado. Aqueles colegas que ficam alguns dias bloqueados e depois volto, né? A Uber faz todo um sistema pra tu não ir pra cima do aplicativo na esperança de tu ser reativado. E realmente, eu que tenho algumas outras formas de trabalhar, eu já senti muito. É um sentimento de humilhação. Porque contra a injustiça, e quem me conhece sabe que eu odeio injustiça, os outros se pedirão comigo. Isso foi uma injustiça. Mas vamos para o que foi o repórter, né? Passageiro falou que não era eu que estava no carro. Aqui, ó. Tá mostrando pra vocês aí a minha nota. 5.1 de aceitação, 9% de cancelamento. 4.99. Com certeza, com o passar do tempo, vai aparecer outras notas aí. Por enquanto, eu sempre tive nota 5 absoluto. Eu apareci uma... Tava aparecendo uma estrela. Agora apareceu essa uma. O que deve ser que o passageiro, às vezes, demora pra pegar o aplicativo de novo. Aí apareceu. Mas não tinha nada aqui. Não tinha nada. Aí tinha essa uma estrela, mais esse repórter. O motorista apareceu errado. O usuário relatou que você não está... Você não era a pessoa do perfil no aplicativo. Por questão de segurança, o motorista parceiro precisa ser o mesmo. Pessoa que aparece na foto enviada à Uber. E aí, pessoal, eu falei com a Uber. A Uber disse que não era isso aí. Fui lá no espaço físico. A moça não pode dar muita informação. Numa questão de bloqueio. Até tudo que ela disse pode ser usado contra a Uber. Mas ela foi muito legal, bacana, pra ver a situação do que realmente estava acontecendo. Ela disse, ó. Não posso te informar muito. Se tu quiser falar com um jurídico, tem que ser um advogado. Falar com o jurídico lá em São Paulo. Aqui não pode ser nada. E eu não tenho o que fazer. Aí ela pegou e disse que foi mandado um e-mail pra casa. Se eu sou o motorista que estou trabalhando, se eu atendo em casa e respondo o e-mail, de repente se eu respondesse o e-mail eu não estaria bloqueado. Mas se eu não estou em casa, como é que eu vou responder? Se eu estou e respondo lá em casa, então não é o motorista que está lá. Mas ela disse que não foi isso aqui. E manda aqui no aplicativo. Ali eles mandaram um e-mail. Que eu acredito que se eu tivesse respondido, pode ser que eu não tinha sido bloqueado. Então tu tem que ficar ligado. Ouvi a fala no vídeo. Tu tem que ficar ligado no teu e-mail. Atualiza e está sempre ligado no que o aplicativo manda para a corrida. E responde. Eu não vi nada, pessoal. Eu só fui ver após ser bloqueado. Mas eles mandaram aqui. Um usuário nos informou que se sentiu desconfortável durante uma viagem recente. Gostaria de compartilhar esses comentários com você e lembrá-lo da importância de dirigir com segurança enquanto estiver conectado ao aplicativo. Daí tinha uma para me poder responder. Eu não respondi. Mas quando eu fui bloqueado, eu vi que tinha essa mensagem aqui. Olá, Marcelo de Jesus Carvalho. Recebemos relatos de atividades irregulares na sua conta, que não está de acordo com nossos termos e condições do aplicativo. Por isso, a parceria foi encerrada. A Uber possui termos e condições e código de conduta da comunidade Uber, que devem ser seguidos para contribuir para a segurança dos motoristas parceiros e dos usuários. Um deles é manter a segurança durante a direção, com respeito aos limites de velocidade, não enviar mensagem de texto ou fazer ligações durante a viagem, mãos livres, etc. Aí isso foi o que eu disse, informando que eu estou sendo encerrado. Se eu tivesse alguma coisa para acrescentar sobre essas acusações para eles reverem em sete dias, mandei, eles reviram e disseram que... Reviram não, porque eu perguntei. Tá, mas eu estou sendo qual corrida? Eu quero mais informações para eu não poder me defender. E não tem. E aí eles disseram que está definitivo. Fui no espaço, como eu falei para vocês. Agora...